Hoje é dia das bruxas, tá lá no calendário, dia do saci-pererê, coloca a reportagem no ar. Você conhece o Batman, mas e o Batman com um bigode do lado de um caldeirão, uma caveira, abóboras e um morcego que não voa, mas faz um barulhinho macabro? O busto em tamanho real do homem morcego tá desse jeito, ao lado do homem de ferro de barba e do superman casual por um motivo, é dia das bruxas, Halloween. Nessa loja que existe há mais de 10 anos em Maringá, o Walter, o dono, resolveu pela primeira vez decorar tudo. Nem o ceia do cavaleiro dos zodíacos escapou. No dia 31 vai ter evento em comemoração à data e os clientes que chegam recebem um doce de presente. Quando eu era criança eu assistia os filmes, séries, desenhos e via essa criançada fantasiada recebendo doces e tal. Hoje eu cresci, eu tenho a loja há muitos anos e eu posso proporcionar isso para o meu filho, para os meus clientes. Então eu faço isso porque eu gosto. E o doce é na bondade mesmo, sem travessuras. Agora, por falar em comida, essa hamburgueria da cidade não poupou na decoração. Tem até teia de aranha gigante, lápides, tudo para entrar no clima. E eles garantem. Dá certo. Eu acho que a ideia do Halloween é trazer a cultura norte-americana para cá, que a galera tem curtido bastante. E como a gente tem essa pegada, a gente decidiu realmente mostrar para o pessoal como funciona lá. É claro que toda essa decoração agrada o cliente e até ajuda a fidelizar os consumidores. Mas, para que ela seja feita, é necessário quem venda. Por isso, nessa época do ano, o movimento nessas lojas especializadas aumenta em até 20%. O gerente conta que em relação ao ano passado, o primeiro da loja já teve um aumento expressivo. A gente está com um crescimento em torno de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Também alavancado pela venda de produtos em Halloween. No Halloween de 2017, os itens para decoração chegaram a acabar. Agora, o jeito foi comprar um estoque maior. Até porque, mesmo depois da data, as vendas dos objetos não param. Vai ter gente que, mesmo fora da época, vai querer fazer uma festa com o tema Dia das Bruxas, alguma coisa assim. E o ano inteiro vende. Bom, e para você que está assistindo, diretamente aqui da TV, um feliz Halloween. Tá bom.